E fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife e sim, é GTA, olha só, voltamos? Mais ou menos pessoal, é o seguinte, eu achei um servidor com mods na internet, que é um jogo, é um modo criminoso, hardcore no GTA, tá? Então você pode ser criminoso, pode ser policial, mas a grande pegada é o fato de ele ser hardcore, como assim hardcore, mano? Morreu brother, perdeu tudo, resumidamente é isso, tá ligado? E tipo, você é muito sensível a tiros e você tem crimes pra cometer, tá ligado? Isso me interessou muito porque não tem load, não tem nuvem, tá ligado? É uma parada que eu tava bem bored do GTA. Voltar jogando no PC, de braço, com um sistema diferente, me interessou bastante, velho. Então deixa eu mostrar pra vocês, puta, para que eu vou ter que, peraí, eu tenho que desligar a música, né? Perto de tudo. Isso é a regra do GTA, né? Cadê o rádio desligado aí? Ah, meu Deus do céu. Caralho, tem que ir lá nas configurações de áudio, não é? Cadê aqui, ó? Ah, o volume das músicas, ok. Vamos tirar tudo isso aqui, tem que configurar tudo de novo, né, mano? Mas vocês vão ver. Então é o seguinte, a gente tem que cometer crimes e tem todos os tipos de crimes. Então você tem, por exemplo, maconha, você tem tráfico de drogas, tráfico de produtos químicos, roubar informações da polícia, tudo isso te paga, tá ligado? Então, por exemplo, aqui tá um dos mais difíceis de todos, eu vou fazer o mais fácil, mano. E, velho, você morreu, você perde tudo, tá ligado? E perde tudo a um nível de que qualquer pessoa depois pode ir no seu corpo e lutear o seu dinheiro, tá ligado? Então o objetivo do jogo, na real, é esse, é você roubar o mais dinheiro possível, você não pode morrer, né, ele é hardcore. E com esse dinheiro você pode comprar carro e essas coisas, tá ligado? Então, por exemplo, no caso aqui, agora eu tô com esse carro que eu roubei, se a polícia me ver, eles vão encher o saco, manja? Então, ó, vamos lá, ó, por aqui tem região de tráfico de maconha, então vamos no tráfico de drogas aqui. É aqui atrás, ó, mas a polícia vai encher o saco, tá ligado? Então vamos já ficar no esquema aqui, ó. Perfeito, a polícia tá no pé, vamos ficar aqui recepcionando o máximo de dinheiro que a gente conseguir, 3.000, 3.500. Essa missão aqui é tranquilinha, é só dois níveis de polícia, a gente tem que se preparar. Eu spawnei com essa escopeta aí que vocês estão vendo, tá, vocês spawnam com armas aleatórias. 5.000, beleza. Tem a viatura chegando. Quanto mais tempo eu ficar aqui, mais dinheiro eu ganho, vocês devem estar vendo aí no cantinho, né, 6.500, vambora. Beleza, então, tô com dois crimes aqui no meu histórico, essa aqui eu vou ser tranquilo de fazer, velho, pelo jeito. Ai, não vai não, acertado. Não vou esperar essa polícia agora ali não, mano. Tá, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, vambora, 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 vambora. Passei por aqui, passei por dentro, é bom de ir cortando por esses bequinhos que a polícia se perde, né. Vambora, deu bom, deu bom, deu bom. Cara, ia pegar aqui assim, velho, tomou tiro, mano, sua vida desce que nem eu não sei o que, velho, é muito rápido. Mas quanto mais crimes você consegue fazer, né, mais armas você consegue comprar, mais coisas você consegue... Vamos ver se eu consigo uma moto, porque andar com os carros roubados também é mó pala, velho. Ah, caceta. Nós dirigindo um teclado é muito difícil, mano. Minha vida inteira é dirigir esse jogo no controle, né. Caraca, deu bom. Beleza, por aqui tem uma garagem de moto, vamos ver quanto custa uma moto. As paladas são caras, velho. Vocês vão ver que tipo, ah, pra gente jogar esse dinheiro é um fácil, não, não é fácil não, né. Se a gente distribuiu aqui, as paladas são caras pra caralho. Beleza, a polícia a gente driblou, deixa eu guardar esse escopeto aqui pra não dar pala. Olha o negócio de moto aqui. Eu chequei aqui em cima, sério? Tem como subir ali fácil ou não? Porque o personagem cansa muito rápido, mano. É muito difícil mesmo, velho. Vocês vão ver na hora que o pau comer aqui. Porque, tipo, beleza, isso é um dos crimes fáceis, tá ligado? Tem os roubos a banco. Os roubos a banco são muito difíceis de fazer, velho. Você chega perto e é assim que você é da polícia e você não pode tomar bala, né. É foda, é foda. Eu queria uma moto pra ser minha, tá ligado? Olha, eu tô cansado já, mano. Ah, supertrade é muito lento, cachorro. E ele é multiplayer, tá? Então, além de tudo, tem outros players. E tem player que é polícia, tá ligado? Ah, esse aqui é o mais legal também. Então, dá pra ter polícia também. Pô, é aqui a moto, não é? Ok, eu posso comprar esse carro aqui, é isso? Motorcycle shop. Persona E pra comprar. Ah, garoto. Ok, então, beleza. Então, agora temos uma moto. Você comprar um veículo. Quando você descer, o seu veículo vai ser... Has to be in garage to be safe. Ah, então ele não salva automaticamente. Eu preciso colocar ele numa garagem, tá ligado? Mas demorou, velho. Agora eu posso circular tranquilamente. Pelo menos uma moto é minha. Vamos ver se eu acho uma garagem aqui por perto. Isso aqui deve ser uma garagem, né? Creio eu que isso aqui é uma garagem. Beleza. Vamos lá só ver, tipo, quanto que eu tenho que pagar nessa bagaça aqui, tá ligado? Por aqui. Vamos dar a volta. Moleque, de repente, virei o Franklin. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, mano. É... 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 Reaprendizado de GTA é foda, né, velho? Beleza. Passei pra cá. Ó o cara ali. Tem policial nesse servidor? Aí os caras falam que tem. Beleza. Então já é um risco aí. Estamos correndo. Cada crime que cometemos. Ah, tá. Mas que garante de barco, né, querido? Tem uns guardinhas ali. Pans. O negócio é o seguinte. Vamos... Vamos dar mais um crime pra dentro. Deixa eu ver algum crime que seja próximo aqui. Ó, tem caminhão. Tem caminhão, né, de armadura, né, armor. Tipo, as... Puta, drogas é a mais fácil de fazer, mano. Mas não vou fazer mais drogas, não. Vamos meter... Ah, não tem mais roubar o banco. Fecharam. Ok. Tem no momento, tem roubo de informações, velho. Essa aqui é uma... É difícil pra cacete fazer. Porque é roubar a informação direto da polícia, tá ligado? Mas a gente vai tentar, mano. Isso vai virar aquilo, velho. É uma vida só, parça. Vacilou, morreu, se lascou. Tem tráfico de produtos químicos também, mas eu vou fazer o roubo de informações, mano. Por aqui do meu lado tem loja de carro, como vocês podem ver. Tem também uma loja de colete ali. Puta, vamos pegar um colete. Ai, meu Deus, eu não vi... Gente, eu não vi esse carro, velho. Puta, pera que isso... Olha o que aconteceu com a minha moto já. É por isso que é carro de corte, tá ligado? Tipo, é uma batida e eu destruí a moto, mano. Acabei de pagar 3 mil, tá ligado? Tudo bem, vambora, vai. Deixa eu ver quanto custa esse. Beleza, milzinho, a gente mandou uma arma pra dentro. O punk, que eu tô só com a... Com a escopeta, né, velho? Vamos aí, vai. A polícia já veio. O que é isso aqui? 8? Não, não pode ser isso aqui. Isso aqui é muito pouco, velho. 8,53. Será que é dentro? Acho que é dentro, mano. É dentro, é por aqui, ó. É aqui o roubo de informações. Beleza. Puta, mas tá pagando... Aí, beleza, milzinho. É aquilo, meu parça. Se colar aí, vai tomar no peito. Indicando a ser errado, velho. 8k. 300. A gente vai roubando informação, mano. Quanto é pra farmar dinheiro aqui? A gente vai farmar, mano. Caraca, talvez eu não consigo continuar, tipo, aqui atrás e farmando esse dinheiro. Não, tem que ficar na marca, né? Beleza, queridos. Ó, então, a gente tá roubando dinheiro pra caramba, mas olha aí, a gente tem quatro esteiras, velho. Elas estão se perdendo porque a gente tá aqui dentro, né? É a parte boa, mano. Ai, errei! Morri. Morri, perdi tudo. E é assim que funciona. Se liga. Aí eu vou respawnar. A gente respawne em outro personagem, com outro equipamento, né? No caso, eu ainda saí bem com uma pistola vinte, essa pistola é razoável. E é isso, meus queridos. Esse é o modo hardcore. Se querem vídeos, deixe seu like que eu trago mais modos hardcore de criminosos aqui no GTA. Espero que tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. E tchau. Foi bom, morri rápido. Pelo menos pra vocês entenderem. Não é não? Tamo junto. É nóis. Um beijo. E tchau.